Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos em mãos aqui mais um monstro Huawei P30 Pro, porém dessa vez é a cor Briefing Crystal, aquele branco com azul, já vou abrir para mostrar para vocês aqui. Caixa lacradinha, embaladinha, como vocês podem ver aqui, versão 8 de RAM com 128 L29, que é a versão global. Vou deixar alguns links para vocês aqui na descrição do vídeo, para você comprar direto da China pelo AliExpress, uma loja confiável com seguro incluso e o frete baratinho. Vou deixar os links também para você participar da segunda rifa desse aparelho do P30 Pro. A primeira rifa foi essa daqui, da cor preta, já foi sorteada, eu vou enviar amanhã para o vencedor. E a segunda rifa, que é desse aparelho aqui, que está na minha mão, eu vou deixar todas as instruções e links para pagamento, planilha, tudo embaixo na descrição do vídeo, tá? Vamos retirar aqui o lacre. Vamos abrir agora esse monstraço aqui, que aparelho lindo, cara. Eu estou doido para pegar um para mim, mas é muito caro, eu não tenho, sei lá, essa coragem para dar mais de 5 mil reais num aparelho desse. É muita loucura. Como foi no primeiro unboxing que eu fiz também, da versão preta, não veio capinha, não veio case, certificado de garantia e o manual aqui multilinguagens, inclusive português tem aqui também, português, versão global. Aqui o carregador supercharge, potência de 40 watts e esse smartphone ele carrega o wireless também, numa potência máxima de 15 watts. Aqui o fone de ouvido com conexão USB tipo C e aqui o cabo para carregamento e transferência de dados também USB tipo C. O que vem na caixinha é isso, aqui a gente tem a chavinha, vou guardar tudo de volta aqui para a gente poder ligar. Bom, está aqui em mãos o monstro, vamos ligar ele. Iniciando aqui o aparelho, versão global, todos os idiomas, português, Brasil. Já está aqui o aparelho configurado, agora vamos ver essa traseira para vocês caírem da cadeira aí. Olha essa cor, cara. Olha essa cor. Olha que espetáculo isso, cara. Isso é muito lindo, isso é um show, isso é um show. Dependendo do ângulo, está vendo? Aqui você coloca, ele pega ali mais escuro, mais lilás embaixo, mais azul em cima. Botar ele reto assim, fica quase branco. Aqui embaixo a gente tem a logo da Huawei, aqui a logo da Leica, sensor Leica. Aqui nós temos o grande destaque desse aparelho, que são as câmeras. Sensor principal, Sony de 40 megapixels e MX650 com abertura f1.6. Segunda câmera de 20 megapixels com abertura f2.2. Terceira de 8 megapixels, que tem um zoom ótico de 5x de alcance. E a quarta câmera, que é a câmera TOF, para efeito de fundo desfocado, efeito bokeh. E uma câmera frontal de 32 megapixels com abertura f2.0. Aqui em cima, sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos. A saída de som para as chamadas dele é por baixo da tela, através de vibração. Como o fone Mi Mix 2, se eu não me engano, o primeiro aparelho que trouxe essa tecnologia do som sair por baixo da tela foi o Mi Mix 2. O corpo dele todo em metal, essa tela curva é um show, a tela Edge, né? Aqui você tem toda a lateral em metal, a traseira toda em vidro, Gorilla Glass também, proteção Gorilla Glass. Desse lado aqui, o botão Power e volume mais e menos. Aqui embaixo, a saída de som, entrada para carregamento e transferência de dados e a gavetinha híbrida. Até corrigindo no meu primeiro vídeo que eu fiz dele também, eu falei que ele não tinha expansão e ele tem expansão através do NMCard, que é o cartãozinho de memória fabricado pela Huawei, é um tamanho diferente do cartão de memória padrão que a gente conhece. E é aquela gavetinha híbrida, ou você utiliza dois nano SIM cards, ou você utiliza um nano SIM e mais o cartão NMCard. Desse lado aqui, nada. Essa lateral é lisa, não tem nada, nenhum botão. O aparelho conta com certificação IP68, que é fantástico. Processador Kirin 980, uma GPU da Mali G76, faz em média 300 mil pontos de AnTuTu. As câmeras desse aparelho hoje são as mais bem posicionadas dentro do site GX ou Mark, que é o site que avalia, faz testes de câmeras. Ele tem 112 pontos. Vendo aqui a versão da MUI, 9.1.0.115. Ontem teve um amigo no grupo que me perguntou como é que faz para deixar o fundo escuro, o fundo preto, aqui no Huawei. Vou mostrar para vocês que eu também prefiro, particularmente prefiro. Bateria, está vendo? Esmaecer cores da interface. Não é em tela, não é em sistema, nem em nada, é em bateria. Então agora tudo já fica escuro aqui, eu prefiro esse tema escuro também. Vou fazer umas fotos aqui e já volto agora. Tirei algumas fotos, vou tirar uma foto para vocês aqui agora. Galera, eu estou no breu total, total. Liguei a câmera aqui, tá? Está no automático, foto, normal. E eu nem mexi em nada de modo noite, nada disso. Eu não sei nem o que eu estou fotografando aqui. Vou colocar na direção aqui de alguma coisa que tem aqui na minha mesa. Ele pede para deixar o dispositivo parado. Olha aí para vocês. No breu total, total. Ele conseguiu pegar ali a caixa do P30 Pro e a minha caixa de som ao fundo. Bom, não é à toa que é a melhor câmera do mundo. Vou mostrar para vocês aqui agora as fotos que eu tirei. Vamos lá, para vocês terem uma ideia. Aqui é no modo wide, que tem a abertura maior. É a abertura 0,6x, quer dizer, é menos de 1, entendeu? Aí vocês estão vendo tudo lá no fundo. Vocês conseguem ver lá no final, lá na esquina, alguns detalhes, alguma coisa? Não, né? Não dá para ver bem. Próxima foto. 1x, normal, ok? Vocês estão vendo lá no fundo, depois da outra rua, estacionado lá na grama, tem um carrinho lá no fundo, né? 1x. Aqui, 5x. É o zoom híbrido dele, da câmera de 8 megapixels. Aquele carro preto lá no cantinho, 5x. Aqui, 10x. E aqui, 50x. Olha a resolução da foto do zoom aplicado de 50x, segurando na mão, tá? Eu não usei tripé, nada disso não. Tirei a foto segurando com a mão. Conseguiram pegar aí? Zoom de 50x, 10x, 5x, 1x e menos 0.6, né? Na verdade. Se a gente chamar aqui, ó. Vocês vão conseguir ver o carrinho lá no fundo, olha ali lá. Esse aqui, tá vendo? É surreal a qualidade de fotos desse smartphone. E aqui, uma foto com a câmera frontal, fundo desfocado ali. Aqui o modo normal. Falei no outro vídeo, eu fiquei impressionado também com a qualidade de riqueza e detalhes. Olha, minha espinha pegou aqui. A careca toda ali bem definida. Então, não tem comentários. Câmera frontal de 32 megapixels. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês o desbloqueio por digital. Aqui. E o desbloqueio facial. Facial agora, fechou ele. Levantou ele, já ativa. Já abre o cadeadinho, tá vendo? Olhou pra mim, já abre o cadeado, já tá desbloqueado. De novo. Levantou, olhou pra mim, desbloqueou. Pela digital, também. Muito rápido e muito eficiente. Com uma abrangência maior. Aqui, ó. Uma abrangência bem maior do que tinha no Mate 20 Pro. Que eu reclamei, fiz até um vídeo. A galera me xingou de tudo que é nome. Tá vendo? Coloca em posições diferentes aqui. Ele pega. Não precisa ser exatamente no ponto. Botou próximo aqui, ele já pega. Mas foi isso, pessoal. Eu tenho em mãos aqui, na minha opinião hoje, o melhor smartphone do planeta. Mas, Rodrigo, ele não tem som estéreo. Mas, Rodrigo, ele não tem o processador com a GPU mais rápida do planeta do mercado. Cara, não me importo com isso. Ele tem a melhor câmera, melhor gerenciamento de bateria. Bateria monstro de 4200. Carregamento wireless. No conjunto todo, pra mim, hoje, esse é o melhor aparelho do mundo. Ok? Foi isso, então, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.